Ah, o parque é muito legal, né? Eu vim passar as férias aqui, então já mostra que é um motivo que eu gosto do parque, que eu gosto de frequentar. O que eu mais gosto aqui é a Big Tower e a montanha-russa, que são os mais emocionantes, são os que a gente mais se diverte. E eu tô começando a voltar sempre, já tá ficando fã de carteirinha aqui do Beto Caeira. Eu já vim umas cinco vezes. Vim esse ano já uma vez em junho e agora eu voltei novamente e volto de novo em janeiro. Não, que o pessoal venha mesmo, porque o parque realmente é muito divertido. Pegue dois dias, fique com um hotel próximo, porque realmente é imperdível. Quem quer aproveitar, quem quer curtir, gosta de um pouco de emoção e diversão ao mesmo tempo, vem pro Beto Caeira. Vamos lá na Big Tower, gente. Valeu, um beijo.